Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Fala galera do canal, Shape Inexplicável, Togoro na área Tamo aqui na Avenida Paulista, hoje eu vim gravar pro Matheus Massafera o canal Vai sair o vídeo lá, não sei que dia que vai sair Seguinte, não sei se vocês acompanham ou sentiram falta A enfermeira não tá saindo mais nos vídeos, não tá frequentando a Mansão Maromba E eu tô aqui pra explicar o motivo E hoje eu vou tentar trazer ela de volta pra minha vida Ela é uma pessoa muito boa, diferenciadaça Uma pessoa humilde, uma pessoa que eu gosto muito E eu não sabia disso, sabe o que eu gostava tanto Só fui gostar quando perdi, no sentido não de amor Mas de amizade, sinceridade, companheirismo, proteção E vários outros adjetivos positivos E a gente tá brigado Já tem um tempo, tô bloqueado Tanto no Insta quanto no Whatsapp Em tudo que plataforma que existe no mundo eu tô bloqueado Inclusive Telegram Tentei entrar com o Telegram, não arrumei nada Tentei ligar, já tem um tempo E já tô um tempo pra ir na casa dela Mas eu não sei os horários dela Até que eu chamei a irmã dela no direct A irmã dela também é enfermeira E falei pra ela Sem querer a gente Aparecer junto e eu Falar com ela E eu consegui esse dia hoje Hoje ela tá de plantão três dias trabalhando E hoje eu vou no hospital onde ela trabalha E vou tentar Falar algumas palavras pra ela E tentar me conciliar com ela E eu tô no shopping Eu sou muito ruim pra comprar presente pra mim Quem girar pra dar presente pra alguém Mas Eu vou tentar dar um presente pra ela Eu não sou muito romântico Mas eu vou tentar comprar uma flor E vou tentar comprar um tênis Que eu prometi pra ela um tênis colorido, sabe? Eu olhei pra ela e vi ela com tênis humilde, sabe? E preto E eu falei, mano Eu gosto de tênis colorido, né? E eu falei Fermeira, eu vou te dar um tênis Eu tô devendo esse tênis pra ela Então não tem nada de bem material Nesse presente do tênis É um presente que Eu dou pra sempre que eu Eu vejo Eu tenho algum amigo que Sabe? Tá precisando de algo Ou que eu queira presentear Eu sempre dou algo Colorido Então Não vai ser diferente com ela Então vou comprar algum tênis colorido Ou sei lá Vou comprar alguma coisa pra ela aqui Não sei Então eu tô comendo E deixe seus comentários aí, mano Ela é diferenciada Eu sei que ela é diferenciada Por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo Por isso que eu tô Aqui tentando falar com a irmã dela Por isso que eu tô Tô no trâmite aí Na busca da enfermeira, mano Se você gosta da enfermeira Se você quer ela no canal Quer ela com o Toguru Então vamos ver Na busca do presente Pra nossa enfermeira O que será que eu compro? Ou de chinelo Eu gosto de dar chinelo colorido também Eu só acho chinelo pra ela aí Mano, eu pensei em A Vivara, a Vivara Nunca deu uma Vivara pra mim Aí fui ver o preço, mano Dois contos, três contos Eu tô no maçã, é louco, mano Não, e nessa situação Não é o preço Que é o presente É o valor, né, mano O sentimento Dois pau na correntinha Eu falei, vamos dar um brinco Fui ver três pau Tamo no shopping de play aqui Essa merda é pra caralho também, velho Acho que é a cavaleira, né Também, mano Mas, porra Nunca dei maquiagem pra alguém, velho Já comprei pra minha irmã Pai de pai Mas Olhei a maquiagem ali Não sei nem o que escolher Nem sei o que a mulher usa na maquiagem Então vou ver um tênis colorido ali Balenciaga Balenciaga não New Balance Esse tem um tênis colorido ali Mano, eu sou muito ruim pra comprar presente pra mim Imagina pra mulher, velho Não sei, mano Bom, maquiagem não deu Chinelo também não deu Não sei O que vocês dariam pra alguém, velho? Não sei Sou meio ruim de presente Galera, eu vou Tô vendo aqui flores, mano Achei uma empresa que vende flores Esses aqui são flores reais? O que que são? Não, tem resto natural Rosa preta? Também Mas é natural? É, só É uma rosa aqui no pegado natural A gente quiseram estar também Com vegetação E quanto tempo ela dura assim? Dois anos Sem sol, sem nada? Muito bem, não tem sol Ela não pode molhar E não pode ter sol, sem sol Essa que eu vou na redonda de vidro Uma vez por semana levantar a redonda Pra dar uma respirada E de 15 minutos Você vai ver a diferença de fim Essa é bonita, não? Sim Essa é minha Olha o cabelado E ela vem com... Com a caixinha? Mais uma caixinha Como é com a dor de presente? Não, a caixinha você pode rolar na sua forma Mas a caixinha é adequada pra ela Você vai encaixar ela dentro E vai... Se você fosse mulher Que flor você gostaria de ganhar? Se eu fosse... Não, calma, desculpa Se você fosse receber uma flor Eu sou muito ruim Até pra comprar flor eu sou ruim Bom, é que depende muito de gosto, né? Tipo, por exemplo Eu tenho vermelha Eu gosto da vermelha Eu gosto dessas do tipo Azul é bonita Ela é muito linda O significado dela também É maravilhoso, entendeu? Tá Então... É muito linda Eu gosto Eu gostei dessa aqui, ó Canelabra? É Tá Parcela em quantas, moça? R$ 129,90 Quantas vezes? Esse valor você faz em três vezes Tem um Quatro não faz um? Não, um três Tá bom, vamos levar essa aqui Tem isso É isso, galera Primeiro presente feito Essa daqui, né? É, só a pureza A pura Primeiro presente comprado Flores Bonita Acertei, eu acho São flores naturais Juliana Flores Patrocina nós Pode mandar o dinheiro Do marketing pra nós Porque Vamos ver Flores Essa é uma flor natural Que vai simbolizar Muita coisa Com o pedido de perdão Bom, galera O primeiro passo Tá comprado Uma florzinha Segundo passo É Um tênisinho colorido Vamos ver se eu acho Alguma coisa colorida Na sua praia Esse é um presente Que eu tava devendo pra ela Faz tempo Mano, eu gostei muito Desse tênis aqui É o puro Esse é o puro, pai O único problema É que eles não tem Modelo masculino As cores, né Pai, dá pra dar ajuda aí? Tudo bom? Tudo bom? Tem esse modelo 41? 41 eu vou ter, cara Mas por que, mano? Eu fico fudido Que não tem tênis Não vou ter 41 dele, meu Porque ele é um modelo feminino Mas sim, mas eu uso Só o modelo feminino Esse modelo 35 você tem? Tenho Eu tenho os mais em conta Por que? Esse aqui é De quanto custa? Esse é o mais confortável Da minha loja Ele é 899 900 reais esse tênis Só que aí eu tenho Um intermediário Não, mas seria Esse seria pra presente, pai Porque eu gostei dele pra mim Mas eu acho que ficaria legal Também no pé da menina Então Então é legal Mas 900 conto, pai Eu tenho mais em conta Mas se a pessoa Vale a pena Vale a pena dar o presente fora, né? Pega lá pra eu ver, pai Tem moral? Tenho, lógico Trinta Trinta o quê? Trinta e cinco Claro Cara, esses vendedores Você estudou, né, velho? Pra conquistar o cliente, né? Caralho, velho Não é à toa, mano É igual eu falei Não é Não é Preço, é valor A menina é da hora E Só eu vejo a correria dela Tá em plantão Três dias aí pra Ela merece Ela merece, pai É mó puro esse tênis Eu ia comprar pra mim Eu vim na loja de Bellis Eu ia comprar pra mim aquela cor Mas não tem a cor que eu quero Se eu tivesse a cor que eu queria Eu não dava A pureza É o puro aqui da Nif Esse é o puro suco do milho verde A cor Caralho Já vendeu desse tênis hoje? Já Vende Quase todo dia vende É o mais top da loja, pô É o mais top, mano Porra, mano Ganhou uma meia, pelo menos, aí Eu vejo lá Vamos lá, mano Vamos lá, faz o negócio Papel pro presente tem? Alguma coisa? Não, a gente coloca na safadinha Pô, põe na safadinha legal Vou levar, mano Gostei, mano Gostei muito desse tênis Queria ele pra mim E qual que eu Por que que ele é tão caro? Então Na verdade Ele é leve Eu vi que ele é leve Ele é o mais completo da minha loja Ele Ele pesa cento e noventa e cinco gramas E ele tem Ele é revestido de mesh knit, né Que é o tipo um astano Ou seja Ele veste com uma meia no seu pé Entendeu? Ele Ele Se adapta ao movimento do seu pé Entendi Você é vendedor, pô Ele tem um geometro inteligente Desde a ponta do seu pé Até o calcanhar E ele tem os microfuros Top Parfídeos, né? Aí será Tá em seis Porra, tô rico então Bora, macho Bora Eu comprei um presentinho pra mim também Eu me lembro Às vezes a gente esquece do passado Mas o meu ensino Do fundamental Metal médio Eu lembro que Os meus amigos tinham caneta colorida Sabe? Que brilhava Que saía brilhozinho Eu nunca tive oportunidade De comprar esse tipo de caneta Sempre comprava O mais perreco Tá ligado? Eu lembro que tinha um sustojo de metal também E eu não era dessa época Não tinha essa condição, sabe? Minha mãe era muito humilde E eu tinha uma noção Que eu não poderia exigir muito dela Então quando a gente ia comprar material escolar Eu tinha essa noção Que eu não podia Ficar escolhendo o melhor, sabe? E hoje, graças a Deus, mano Eu tenho essa possibilidade Então toda vez que eu me sinto Eu me lembro dessa situação Eu vou num Numa Numa Lugar onde vende E sempre compro Comprei um caderninho Sempre quando eu tô desmotivado Eu compro um caderninho em branco Pra eu guardar minhas ideias E eu gosto de escrever em caderno em branco Caralho, milimetrado não Eu não passei em branco Mas tudo bem E eu compro sempre A Pentel As lapiseirazinhas Hoje, graças a Deus A gente tem uma condiçãozinha Comprei uma edição limitada Sempre compro Comprei a Pentel também Comprei um lápis Uma canetinha Cara pra caramba Essa canetinha E comprei as canetas Que Hoje é essas, né? Mas na época era com brilho Porra, tinha dourada, velho E tipo, eu lembro que era emprestar caneta Um não emprestava pro outro Era mó brisa Era mó Eu colecionava a ponta de lápis, mano Então Sabe? Poder hoje comprar minhas coisinhas Dar presente pra quem merece É muito gratificante, sabe? Quebrada realmente venceu, mano Então eu vou Colocar na minha estojinha aqui, ó Meu puro E vou pra casa Antes disso Eu vou passar na irmã Da enfermeira E vou alinhar tudo Como que vai ser Porque eu entrei em contato Com a irmã dela Pra gente ver Essa reconciliação Porque ela não quer me ver Não me atende Já tem que ter de tudo E ela não me responde Será que a gente consegue Essa 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 volta? Vamos ver Mano Seis horas da manhã Cheguei do hospital agora Eu falei com a enfermeira Acompanhe o próximo vídeo Pesado Tchau Tchau